Estão preparados para o ar frio que o Camus vai colocar no PVP a partir de novembro aqui em Sanxia Awakening? Um personagem que eu estou muito hypado no seu lançamento, né? Eu já trouxe aí o meu vídeo das minhas primeiras impressões do personagem. Reforço que nesse vídeo eu não vou explicar detalhadamente cada habilidade do personagem. Vou explorar de como que vai ser o impacto dele um pouquinho aqui no game, tá certo? Referente à sua primeira versão, a 1.0, disponibilizada no servidor de teste. Caso você tenha interesse em conhecer mais o personagem, a sua gameplay e o que eu achei, eu vou deixar o vídeo nos cards, porque aqui a gente vai falar um pouco mais além do Camus Sapuri, né? Como que ele pode entrar positivamente nas nossas contas, como ele não vai acrescentar tanto assim. Porque eu vou falar três qualidades e três defeitos do Camus Sapuri que eu consegui identificar assim, né? Bem por alto, pra gente ver que ele não é tão quebrado demais e também não é aquela coisa que se jogar fora. Primeira qualidade que eu gostaria de compartilhar com vocês é a ausência da dependência de algum componente da formação de gelo. Normalmente os componentes da formação de gelo, né? Eles gostam de jogar em dupla. É o Camus Clássico com qualquer outro componente aí, podemos dizer assim, o Camus Divino, Yoga Bronze, Yoga Divino. É o Yoga Divino com o Camus Divino também. É a galera que precisa congelar por cisne negro ser mais efetivo, o Camus Sapuri. Ele é muito interessante sozinho. Ele consegue fazer muitos congelamentos sozinho, sem depender da criação de selo de gelo do Yoga Divino e do Camus Clássico. Coisa que o Camus Divino ainda tem essa dependência, já que ele produz baixíssima quantidade de selo de gelo. Então essa aí é a primeira qualidade, porque ele pode jogar sozinho. Hoje o Camus Divino sim, joga sozinho, mas ele joga com a estratégia da reflexão de dano do esquife de gelo. Nada mais. Para congelar, ele tem aquela geadinha, né? Que até que ajuda aí na rodada 2, na rodada 3. Mas tirando isso, a sua skill 2 de congelar em área, não é efetiva, não é utilizada com a ausência de selo de gelo. Então, isso é muito bom. E além disso, ele soma nas formações de gelo. Então ele joga sozinho e ainda soma. Então, como ele produz selo de gelo passivamente e também ativamente, né? Ele consegue ainda aumentar a eficiência do congelamento do Camus Divino, do Yoga. Quem não tiver o Camus Divino, poderá jogar com o Yoga Clássico A, ou até mesmo aumentando a chance do Yoga Divino congelar, né? O Yoga Divino, ele consegue produzir os seus selos de gelo, mas é bem menos que o Camus Apuri, mas ele consegue produzir. Eu não sou muito fã do Yoga Divino, mas quem curte, poderá aproveitar os dois aí, ainda mais que os dois aplicam geladura, então fica aquele dano passivo também bem legal. Então, isso é uma das coisas que eu mais gostei do nosso amigo Camus Apuri, porque tínhamos aí o Yoga Clássico, ou o Camus Normal, né? Que o Yoga era dependente dele. Depois veio o Yoga Divino, que também dependia um pouquinho do selo de gelo do Camus Clássico. E agora o Camus Divino precisava também dos selos do Camus Clássico. Chegou finalmente uma segunda opção para a produção de selo de gelo, que é bem eficiente. Obviamente, o Camus Clássico, ele consegue produzir muito mais passivamente, sem gastar energia. O Camus Apuri precisa gastar dois de energia toda rodada para otimizar aí a produção de selo de gelo dos inimigos, né? Lembrando que os inimigos ainda podem purificar, tem essa coisa chata ainda de alterar a habilidade de gelo, que eu já vou falar também nesse vídeo. Mas, eu vejo que ele vai substituir o Camus Clássico, né? Quem pegar o Camus Apuri, o Camus Clássico, ó, vai sair de fininho. Além disso, ele também traz uma habilidade de suporte incrível, que é o Skiff de Gelo, onde você poderá proteger, como é a vibe aí do Yoga Divino, né? Só que o Yoga Divino, ele tem um probleminha que ele consegue proteger mais quem joga depois dele. Não é muito legal isso, né? Porque você diminui bastante aí a eficiência, mas é uma habilidade de duas estratégias. Ou você protege um aliado, ou você controla o inimigo. Então, aí, até ok. A gente prefere, muitas vezes, controlar o inimigo na maioria das estratégias. Porém, o Camus Apuri, ele vai aplicar o Skiff de Gelo automaticamente em algum aliado. Ele pode levar um Hit Kill e não ser protegido com uma espadada do aluno? Acontece nas melhores famílias, né? Acontece. O Afrodite destrinchando ali aquele tanto de rosas e sai eliminando quem antes de aplicar o Skiff de Gelo. Pode acontecer. Mas, pontualmente, você vai proteger alguém sem gastar energia passivamente. E isso é muito bom, né? Vai prolongar aí a vida útil de algum aliado seu. E ainda, alguns ataques aleatórios. Que pode até ser do próprio Afrodite Divino. Acertar esse Skiff e anular todo o dano daquele Skiff. Isso eu acho muito legal do Camus Apuri. Uma estratégia onde nós temos cinco componentes aqui. Da Binge de Gelo. Sendo que o único que tem uma habilidade de proteção é o do Yogi Divino. Que é muito ruim. É muito ruim. É muito raro de ser utilizado. Eu acredito que alguns de vocês devem nunca ter utilizado pontualmente. E que se beneficiou com isso dele congelar algum aliado. Então, esse Skiff realmente vai ser um Skiff que vai proteger aí a sua formação. E para fechar, o terceiro tópico de ponto positivo, antes que a gente entre nos pontos negativos, é ele estar de acordo com o meta atual. O Ney, qual que é o meta atual? Qual que é a vantagem do meta atual? Dano em área. Então, temos aí um Alone. Na hora que ele dá um ataque em área, poderá ativar ali os vermelhos do Alone. Poderá também causar muito mais dano por causa do Skiff. E o aumento de dano que o Alone aplica também. Temos também, no caso aqui, o buff do Lully. O Lully que aparece várias vezes aí, poderá bufar ele e aumentar mais ainda o dano. E espalhar a queimadura também. Então, todas essas vantagens que nós temos de benefícios de personagens com dano em área. O Campo Sapuri, ele vai se beneficiar também. Eu acho isso bem legal. E agora, falando um pouquinho dos seus pontos negativos, que vocês já viram alguns aqui na tela, pra falar a verdade. O maior ponto negativo que eu vejo aqui no Campo Sapuri é o Monte Meta de Controle e Build de Gelo. Que a gente já sofre um pouquinho aí com a Build de Gelo, onde ele não vai agregar em nada. Então, os mesmos Cautas que hoje tem, permanecerão. Então, a ineficiência contra Atanatos, né, é prejudicial essa galera que fica imune. Essa galera de barrinha, por ele ser atacante em área também, vai encher bastante barrinha da Seraphina e do Tanatos. Enfrentar o Lully, né, enfrentar o Lully também vai ser complicado aí também. Ainda temos mais personagens, né. Temos ainda o Borboletão, que quase ninguém usa, mas se utilizar, poderá alterar bastante aí também. Temos o Shun-MM reduzindo a quantidade de selo de gelo. Areashiki, quem quiser fazer um bait ali também, dá pra dar três tapas toda rodada também. Personagens que jogam passivamente, Seraphina, temos ali o Tanatão, temos aí o Albap. Esses personagens muito efetivos passivamente também vai incomodar bastante. Uma Build de Controle, não apenas a Build de Gelo, mas Build de Controle em geral. Essa galera que joga passivamente é bem efetiva. Manigold, né, Fikimune, isso aí é muito suportável. E o próprio Kano, que se purifica e fica bem difícil de controlar ele também. Até onde eu entendi na tradução do Kamos Sapuri, ele não ganha bônus por quantidade de selo de gelo nos inimigos. Poderá ser acrescentado isso no texto dele, aí numa possível atualização. Mas ele não estava, era no level 5, 40% mais acerto de status para congelar algum inimigo. Então o Kano, ele vai ser mais suscetível a controle referente a isso. Porque não depende aí dos selos de gelo. Mas outros componentes dependem dos selos de gelo, como o Kamos Divino, por exemplo. O Kano ainda vai continuar tendo essa possibilidade de purificar. Aí tem outros personagens que eu nem citei aqui, o Asmita, por exemplo, que purifica. O Shun Divino, que purifica também. Tem a Saori e o Akeronte, que vai ter uma resistência aí também a controle. Que eles não são bem, assim, presentes no meta, mas poderão aparecer também. Então temos aí várias possibilidades de alterar a formação de gelo. E por isso que eu acho que eles não vão se tornar um personagem, uma formação meta. Mas vai ser aquela formação tipo um Tier 2, talvez. Rondando ali como se fosse uma build de sangramento. Com os banimentos estratégicos também, dá para ser mais efetivo. Ah, eu não consigo controlar o Tarnathus. Ah, a vida segue. Né? Eu vou estar lá com o meu Dual Kamos, um é o Divino. Então deu ataque em área. Vai ter aí também essa vantagem da devolução do dano, né? Até a Partida, né, que eu coloquei aqui, a Partida, ela também tem a imunidade, a controle também, né? Fora a reflexão de dano. E aí a gente vai para a segunda parte aqui, falando da Partida, né? O segundo item que é, ele é um personagem frágil. Ele não tem aquela sobrevivência, o Uau, tem uma reflexão de dano. Doi de seus, da Partida, né? De uma Sasha. Se você não tiver um sustain aí para dar uma curada nele, ele vai ter uma sobrevida muito baixa, né? Embora temos vários outros personagens papéis, ah, pelo menos o Kamos Divino é garantido que ele fica vivo na rodada 1 e 2. Por causa do seu Skiff, né, a Seraphina, ela consegue lá se curar com todo o tsunami. O Alône aqui, ele consegue curar toda vez que ele fica estourando os vermelhos lá nos inimigos. O Saksapuri é papel? É, mas ele tem um roubo de vida absurdo na hora que ele sofre o meteorito lá. Então, temos aqui vários mecânicos de vários personagens com alguma proteção. O Shuri Divino, tem o seu escudo. Ele não tem. Lá no servidor de teste, na hora que ele colocava o Skiff de gelo em alguém, ele estava curando. Não estava no texto que ele iria se curar junto com um aliado, mas ele estava curando. Vamos ver se na sua versão final ele vai receber essa cura. E se ele receber essa cura também, é bem ruim. É tipo Death Terrors. Tem aquela cura lá quando ele joga 5 vezes, 4 vezes, sei lá. Ele dá uma cura que você nem conta com ela. Vai ser tipo isso. Você nem vai contar com aquela cura. Ele ainda vai ser uma unidade frágil, que não combina tanto com o Shun MM, por ele ser um personagem um pouquinho mais rápido. Está beirando lá os 300 de velocidade também. Então, o Shun não vai conseguir curar ele tanto. A gente deve cosmar ali, talvez, com velocidade, aproveitando que ele poderá controlar mais rápido e tal. Então, colocar lá builds de acerto de status. Mas, congelamento deve ser bem interessante também no Kamu Sapuri. Mas ele não deixará de ser frágil. Talvez vai ficar mais frágil ainda, porque a gente vai focar em velocidade e não em sobrevivência. Pelo menos, muitas das builds, que é o que eu especulo que deve acontecer aí com o Kamu Sapuri. E, para fechar, eu falei bem aí também do seu Skiff de Gelo, né? Que é muito legal ele aplicar passivamente em algum aliado e esse aliado sobreviver. A diferença é que o ponto negativo é meio que você não escolhe, né? Então, dependendo das circunstâncias, de como desenvolve aí a luta, ele pode aplicar um Skiff de Gelo em alguém que você não gostaria e aí perder um efeito. Então, estou usando essa build aqui, por exemplo. E aí, do nada, ele coloca o Skiff de Gelo na Serafina. Poxa, eu não queria que fosse a Serafina. Eu queria que fosse no meu Afrodite. O meu Afrodite lá tomou bastante dano, já está com bastante rosinha. Chegou na vez do Afrodite, tirou o Skiff e tacou as rosas tudo no inimigo. Entende? Então, ele poderá aplicar o Skiff de Gelo em alguém que não seria útil. De qualquer forma, ele está prolongando aí a vida útil da formação como um todo. Mas, por você não ter esse controle, às vezes ele poderá colocar em alguém que não seja tão útil. Por exemplo, nessa build aqui, ele poderia colocar o Skiff de Gelo no Thanatos, mas no Thanatos, eu não ligo por ele estar controlado, desde que ele já aplicou os dois olhos dele. Eu não ligo. Entende? E aqui já estamos tentando o meu Alune, tá galera? Para quem não viu ainda o vídeo do Alune, que é o vídeo anterior, peguei o Alune aí, ó. Maravilha, baratinho, finalmente aí, na minha conta do Servidor Global. E lá eu comento também como que está o meu Alune. Então, dá uma colada lá se você quiser saber mais informações de como foi a minha trajetória do Alune na conta principal. Então, ele tem esse problema também. O Skiff de Gelo é legal, mas vai ter situações que ele vai colocar em alguém inapropriado. É um albafo que você não faria tanta questão, saca? Pode acontecer, né? Não é aquela coisa assim, nossa, que skill horrível. É uma skill legal. Vai ter lutas que sim, ela vai ajudar, mas vai ter lutas que, poxa, poderia ter ajudado mais, né? Então, é isso, galera. Esse, então, foi três pontos positivos e negativos que eu encontrei aí do Kamo Sapuri. Comenta aí o que vocês acharam do Kamo Sapuri. Vocês estão com expectativas altas, baixas? Compartilha aí o que vocês estão achando sobre ele. Vocês mudaram sua opinião depois de eu apresentar esses argumentos para cima ou para baixo referente a ele também. E se vocês quiserem ver tanto o vídeo do Alunezinho pegando ele, quanto o vídeo do Kamo Sapuri e minhas primeiras impressões, inclusive dos spoilers, né? Da semana que vem, esses três vídeos eu deixarei nos cartas. Vou ficando por aqui. Tenha um bom final de semana. Valeu e fui!